Hoje vou mostrar para vocês como faço as perfurações do segundo e terceiro furo no lóbulo. Primeiro, faço a higienização da pele com álcool 70. Por segundo, uso o paquímetro para fazer a marcação e distância entre as perfurações. Depois, eu utilizo a caneta skin cooler para que a pessoa não sinta tanta dor na hora da perfuração. Aí, realizo os furinhos com catéter. Aí, o segundo, depois o terceiro. Depois, coloco o brinco no gel, passo o brinco. E esse é o resultado final. Gostaram?